O melhor treino completo de abdômen Salve para executar na academia Aproveite e marque um amigo e uma amiga que quer ficar com o abdômen rasgado Se você gostar desse vídeo, escreva nos comentários Eu quero mais! Primeiro exercício abdominal na polia O principal músculo ativado é o reto abdominal Além do oblico interno e externo Segundo exercício abdominal no solo Ativa reto abdominal Transverso E os oblicos internos e externos Terceiro exercício elevação de pernas na paralela Excelente para toda a porção do reto abdominal Quarto exercício prancha Essa isometria é excelente Quinto exercício abdominal declinado Exercício excelente para fortalecer diversas regiões do seu abdômen também Me diz aí o que você achou do conteúdo Aproveite e marque um amigo ou uma amiga E deixe um amei no vídeo E siga o perfil para mais conteúdo Que maravilha Tchau! 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 Tchau!